Pela própria natureza Ela é minha mulher Tão pureza, tão fobosa Um botão que tirou coça Pra ser que eu bem me quer Beja, beja, beja Beja, beja Beja, beja, beja Beja, beja Na uéa, na uéa, na uéa Pra ser que eu me dê Não tira mais, não tira mais Nosra festa de sabim Que todos se acabem na descarava Ya do beijo, ya do beijo, ya do beijo Deixar ela te fecha Ya do beijo Ya do beijo, ya do beijo A CIDADE NO BRASIL